A onda do sucesso Saí com a marieira pra dançar forró Contrei a Julieta no bar da Jacutinga Nós se encontraram, todas piriguete E começaram a cantar o show O baile tava lotado e muito animado Todas piriguete no meio do salão O baile tava lotado e muito animado Todas piriguete no meio do salão Desce piriguete, que eu quero ver Quero ver as piriguete ir mexer as bundas Desce piriguete, que eu quero ver Quero ver as piriguete ir mexer as bundas Deus passou pra lá, Deus passou pra cá Renu vai e vem, Renu vem e vai Deus passou pra lá, Deus passou pra cá Renu vai e vem, Renu vem e vai A onda do sucesso, esse pancadão É só a zoeira, meu patrão A onda do sucesso, esse pancadão É só a zoeira, meu patrão Saí com a marieira pra dançar forró Contrei a Julieta no bar da Jacutinga Saí com a marieira pra dançar forró Contrei a Julieta no bar da Jacutinga Lá se encontraram todas piriguete Lá se encontraram todas piriguete E começaram a dar um show Lá se encontraram todas piriguete E começaram a dar um show O baile tava lotado e muito animado Todas piriguete no meio do salão O baile tava lotado e muito animado Todas piriguete no meio do salão Desce piriguete, que eu quero ver Quero ver as piriguete ir mexer as bundas Desce piriguete, que eu quero ver Quero ver as piriguete ir mexer as bundas Deus passo pra lá, Deus passo pra cá É no vai e vem, é no vai e vai Deus passo pra lá, Deus passo pra cá É no vai e vem, é no vai e vai Mexe, 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 mexe mais Vai mexendo, vem de frente, vai mexendo, vem de trás Mexe, mexe, mexe mais Vai mexendo bem de frente, vai mexendo bem de trás Mexe, 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 mexe mais Vai mexendo bem de frente, vai mexendo bem de trás Oh, feirinha dos teclados Essa noite eu vou sair pra dançar com a Patricinha Moreninha linda dos cabelos cacheados Vou passar na casa dela em volta das onze horas Pedindo permissão seu pai pra gente dançar forró, forró Raimundo Neves tá na cara, é sucesso Essa noite eu vou sair pra dançar com a Patricinha Moreninha linda dos cabelos cacheados Vou passar na casa dela em volta das onze horas Pedindo permissão seu pai pra gente dançar forró, forró Raimundo Neves tá na cara, é sucesso Oh, Patricinha, me dá um abraço Um aperto de mão Eu tô maluco, tô doidão, tô chonado por você Oh, Patricinha, me dá um abraço Um aperto de mão Eu tô maluco, tô doidão, tô chonado por você Essa noite eu vou sair pra dançar com a Patricinha Moreninha linda dos cabelos cacheados Vou passar na casa dela em volta das onze horas Pedindo permissão seu pai pra gente dançar forró, forró Raimundo Neves tá na cara, é sucesso Essa noite eu vou sair pra dançar com a Patricinha Moreninha linda dos cabelos cacheados Vou passar na casa dela em volta das onze horas Pedindo permissão seu pai pra gente dançar forró, forró Raimundo Neves tá na cara, é sucesso Oh, Patricinha, me dá um abraço Um aperto de mão Eu tô maluco, tô doidão, tô chonado por você Oh, Patricinha, me dá um abraço Um aperto de mão Eu tô maluco, tô doidão, tô chonado por você Oh, Patricinha, me dá um abraço Um aperto de mão Eu tô maluco, tô doidão, tô chonado por você Oh, Patricinha, me dá um abraço Um aperto de mão Eu tô maluco, tô doidão, tô chonado por você Oh, Ferinha dos Teclados Menina linda Menina linda O que será De mim De mim Eu tô maluco, tô doido Tum, 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 Tum Bate, bate, coração Bate forte, apaixonado, acelerado por você Tum, Tum, Tum Menina linda, o que será de mim se você... Menina linda, o que será de mim se você... Faz tanto tempo que eu estou te esperando... Te ver meu telefone nem sequer me ligou... Te mandei foto, meu número e mensagem no seu celular... Mas você não me retornou... Te mandei foto, meu número e mensagem no seu celular... Mas você não me retornou... Eu vim de longe só pra te ver... Cheguei, você me deu um fora... Fiquei na solidão... Eu vim de longe só pra te ver... Cheguei, você me deu um fora... Fiquei na solidão... Bate forte, apaixonado, acelerado por você... Bate forte, apaixonado, acelerado por você... Fiquei na solidão... Fiquei na solidão... Eu não quero dançar... Alô, morena... Alô, lourinha... Vem comigo que eu estou facinho... Alô, morena... Alô, lourinha... Vem comigo que eu estou facinho... Vamos dançar este forró... Se não for pancadão, eu não quero dançar... Mexe, morena... Mexe, lourinha... Vai mexendo, requebrando e rebolando até o chão... Mexe, morena... Mexe, lourinha... Vai mexendo, requebrando e rebolando até o chão... Alô, lourinha... Alô, lourinha... O Alô, lourinha... O Alô, lourinha... O Alô, lourinha... O Alô, lourinha... Ei, amigo, taxista... Abra a porta-mala e solta o pancadão... Pega uma gatinha pra dançar forró... Se não for pancadão eu não quero dançar Ei amigo taxista, abre a porta a mala e solta o pancadão Pega uma gatinha pra dançar forró Se não for pancadão eu não quero dançar Alô morena, alô lourinha, vem comigo que eu estou facinho Alô morena, alô lourinha, vem comigo que eu estou facinho Vamos dançar este forró Se não for pancadão eu não quero dançar Mexe morena, mexe lourinha, vai mexendo Requebrando e rebolando até o chão Mexe morena, mexe lourinha, vai mexendo Requebrando e rebolando até o chão Mexe morena, mexe lourinha, vai mexendo Requebrando e rebolando até o chão Mexe morena, mexe lourinha, vai mexendo Requebrando e rebolando até o chão Mexe morena, mexe lourinha, vai mexendo Requebrando e rebolando até o chão Mexe morena, mexe lourinha, vai mexendo Requebrando e rebolando até o chão Música Ramon Naves Oh, feria dos tacados Eta, chama é gado, bondanado Puxa o fole, sofoneiro Não deixa o fole parar Eta, chama é gado, bondanado Puxa o fole, sofoneiro Não deixa o fole parar Não vai e vem, mexe, mexe, bole, bole Eu nos braços da morena até o dia clarear Não vai e vem, mexe, mexe, bole, bole Eu nos braços da morena até o dia clarear Mexe, mexe, que tá gostoso, não vai e vem, tá bom demais Mexe, mexe, que tá gostoso, não vai e vem, tá bom demais Olha o rebolado, rebola, rebola e bola, e rebolado da morena no trenzinho da sacanagem Olha o rebolado, rebola, rebola e bola, e rebolado da morena, tá gostoso, quero mais Eita, chama é gado, bondanado, puxa o fole, só foneiro, não deixa o fole parar Eita, chama é gado, bondanado, puxa o fole, só foneiro, não deixa o fole parar Não vai e vem, mexe, mexe, bola e bola, e eu nos braços da morena até o dia clarear Mexe, mexe, que tá gostoso, não vai e vem, tá bom demais Olha o rebolado, rebola, rebola e bola, e bola, e rebolado da morena no trenzinho da sacanagem Olha o rebolado, rebola e bola, e bola e bola, e rebolado da morena, tá gostoso, quero mais Olha o rebolado, rebola, rebola e bola, rebolado da morena no trenzinho da sacanagem Olha o rebolado, rebola, rebola e bola, rebolado da morena tá gostoso eu quero mais Olha o rebolado, rebola, rebola e bola, rebolado da morena no trenzinho da sacanagem Olha o rebolado, rebola, rebola e bola, rebolado da morena tá gostoso eu quero mais Tchau, tchau Procura-se alguém que queira um amor de verdade Eu quero alguém que esteja livremente em liberdade Em meus olhos verá o brilho que terá um amor sem fim Vou se encontrando, posto e conquistar Se você quiser, pode me telefonar Vou se encontrando, posto e conquistar Se você quiser, pode me telefonar Pode me telefonar Procura-se um amor que saiba dar valor a um homem sério Eu quero um amor que me ame também Assim como eu quero Eu já estou cansado de tanto dar amor e não ser amado Como vou me decidir se não conhecia o amor de verdade? Como vou me decidir se não conhecia o meu amor de verdade? Não tem escolha não, pode ser loura, morena, ruiva ou coroa Lhe garanto que você não vai se arrepender E a gente vai ficar numa boa Só quero te fazer muito feliz Nos encontrando, posto e conquistar Nos encontrando, posto e conquistar Nos encontrando, posto e conquistar Se você quiser, pode me telefonar Pode me telefonar Pai! 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 Sei que ama ainda essa mulher, sei que ela não vai mais brigar comigo Vou esquecer das ruas e do cabaré Sei que ela não vai mais brigar comigo Vou esquecer das ruas e do cabaré Sei que ama ainda essa mulher, que ninguém tem nada a ver comigo Sei que ama ainda essa mulher, que ninguém tem nada a ver comigo Tem, tem que ser assim, eu não mando nela e ela manda em mim Tem, tem que ser assim, eu não mando nela e ela manda em mim Coração que sofre, vive desprezado, não pode viver mais apaixonado Coração que sofre, vive desprezado, não pode viver mais apaixonado Raimundo Neves O ferim dos teclados Vou voltar pra casa porque ela me quer, sei que ama ainda essa mulher Vou voltar pra casa porque ela me quer, sei que ama ainda essa mulher Sei que ela não vai mais brigar comigo, vou esquecer das ruas e do cabaré Sei que ela não vai mais brigar comigo, vou esquecer das ruas e do cabaré Sei que ama ainda essa mulher, que ninguém tem nada a ver comigo Sei que ama ainda essa mulher, e ninguém tem nada a ver comigo Tem, tem que ser assim, eu não mando nela e ela manda em mim Tem, tem que ser assim, eu não mando nela e ela manda em mim Coração que sofre, vive desprezado, não pode ver mais apaixonado Coração que sofre, vive desprezado, não pode ver mais apaixonado Tem, tem que ser assim, eu não mando nela e ela manda em mim Tem, tem que ser assim, eu não mando nela e ela manda em mim Poração que sofre, vive desprezado, não pode viver mais apaixonado Poração que sofre, vive desprezado, não pode viver mais apaixonado Se você tá me ouvindo, vem logo Para mim, se você tá me ouvindo, vem logo para mim Porque o nosso amor não pode chegar ao fim Porque o nosso amor não pode chegar ao fim Vem, vem, vem pra mim, porque tô facinho, facinho Vem, vem, vem pra mim, porque tô facinho, facinho Tanto tempo que eu te amo e você não quer saber Tanto tempo que eu te amo e você não quer saber Agora vem mandando um recado pra eu te esquecer Agora vem mandando um recado pra eu te esquecer Você pra mim não tem valor Porque já tem um novo amor Você pra mim não tem valor Porque já tem um novo amor Oh, 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 oh Você pra mim não tem valor Oh, 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 oh Você pra mim não tem valor Tanto tempo que eu te amo E você não quer saber Tanto tempo que eu te amo E você não quer saber Você pra mim não tem valor Porque já tem um novo amor Você pra mim não tem valor Porque já tem um novo amor Agora vem mandando um recado Pra eu te esquecer Agora vem mandando um recado Pra eu te esquecer Oh, 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 oh Você pra mim não tem valor Oh, oh, oh Você pra mim não tem valor Oh, oh, oh Você pra mim não tem valor Oh, oh, oh Você pra mim não tem valor Yeah, yeah Música Raimundo Neves O ferido dos telhados Mas ela veio, vem me procurar Se os pais não tá em casa, é hoje que eu vou pra lá Mas ela veio, vem me procurar Se os pais não tá em casa, é hoje que eu vou pra lá Ela me chama, ela me chama É hoje que eu levo ela pra cama Ela me chama, ela me chama É hoje que eu levo ela pra cama Ela me chama, se chama, se chama eu vou Se os pais não tá em casa, nós vamos fazer amor Ela me chama, se chama, se chama eu vou Se os pais não tá em casa, nós vamos fazer amor Vamos fazer amor, só quero ela, só quero ela, só quero ela porque sei que ela é danzela Só quero ela, só quero ela, só quero ela porque sei que ela é danzela Já estou chegando, entrando na casa dela, seus pais não tá em casa e que o bicho pega Já estou chegando, entrando na casa dela, seus pais não tá em casa e que o bicho pega O bicho pega, que pega, que vai pegar, seus pais não tá em casa, é hoje que eu vou pra lá O bicho pega, que pega, que vai pegar Seus pais não tá em casa, é hoje que eu vou pra lá Ela me chama, se chama, se chama eu vou Seus pais não tá em casa, nós vamos fazer amor Ela me chama, se chama, se chama eu vou Seus pais não tá em casa, nós vamos fazer amor Raimundo Neves, ou o Feria dos Teclados Já estou chegando, entrando na casa dela Seus pais não tá em casa, aí que o bicho pega Já estou chegando, entrando na casa dela Seus pais não tá em casa, é hoje que o bicho pega O bicho pega, que pega, que vai pegar Seus pais não tá em casa, é hoje que eu vou pra lá O bicho pega, que pega, que vai pegar Seus pais não tá em casa, é hoje que eu vou pra lá Ela me chama, se chama, se chama eu vou Seus pais não tá em casa, nós vamos fazer amor Ela me chama, se chama, se chama avô Seus pais não tá em casa, nós vamos fazer amor O bicho pega, que pega, que vai pegar Seus pais não tá em casa, é hoje que eu vou pra lá O bicho pega, que pega, que vai pegar Seus pais não tá em casa, é hoje que eu vou pra lá Ela me chama, se chama, se chama avô Seus pais não tá em casa, nós vamos fazer amor Ela me chama, se chama, se chama avô Seus pais não tá em casa, nós vamos fazer amor Música Posso partir pra bem longe Mas eu não vou esquecer de você Se a saudade que eu sinto é tão grande O meu amor eu dê pra você Tu és tudo o que eu queria Minha fantasia é só ilusão Você é a razão da minha vida A flor preferida do meu coração Você é a razão da minha vida A flor preferida do meu coração Porque te amo, te amo, te amo Te amo, te quero Todo tempo eu te espero É só você que é minha paixão Porque te amo, te amo, te amo Te amo, te quero Todo tempo eu te espero É só você que é minha paixão Posso partir pra bem longe Mas eu não vou esquecer de você Se a saudade que eu sinto é tão grande O meu amor eu dê pra você Tu és tudo o que eu queria Minha fantasia é só ilusão Você é a razão da minha vida A flor preferida do meu coração Você é a razão da minha vida A flor preferida do meu coração Porque te amo, te amo, te amo Te amo, te quero Todo tempo eu te espero É só você que é minha paixão Porque te amo, te amo, te amo Porque te amo, te amo, te quero Todo tempo eu te espero É só você que é minha paixão Porque te amo, te amo, te amo Porque te amo, te amo, te amo, te quero Então a dor no meu peito Parece que vai explodir Por causa daquela mulher Foi embora, me deixou na solidão Hoje eu estou vivendo por viver Nesse mundo cheio de ilusão Nesse mundo cheio de ilusão Hoje estou vivendo por viver Nesse mundo cheio de ilusão Carção, bote mais uma na minha mesa Sei que hoje eu vou beber Só pra esquecer De quem tanta amê De quem tanta amê Garçom Traz whisky e Red Bull Sei que hoje eu vou tomar todas Só pra esquecer Daquela malvada Sinto uma dor no meu peito Parece que vai explodir Por causa daquela mulher Foi embora, me deixou na solidão Hoje estou vivendo por viver Nesse mundo cheio de ilusão Hoje estou vivendo por viver Nesse mundo cheio de ilusão Carção, bote mais uma na minha mesa Sei que hoje eu vou beber Só pra esquecer De quem tanta amê De quem tanta amê Carção, traz whisky e Red Bull Sei que hoje eu vou tomar todas Só pra esquecer De quem tanta amê Carção, bote mais uma na minha mesa Sei que hoje eu vou beber Só pra esquecer De quem tanta amê De quem tanta amê Carção, traz whisky e Red Bull Sei que hoje eu vou tomar todas Só pra esquecer Daquela malvada Carção, bote mais uma na minha mesa Ah, porra e tudo mais ou não E que não é Ah, pera e tudo mais é Oh, ferinhas dos teclados Tanto tempo que eu te amo e você não vê Saiba que meu corpo é feito pra você Ouça minhas palavras, escuta o que eu digo O que eu digo Estou cansado de viver nesta solidão Vou jogar pra fora esta paixão Viver sozinho eu não consigo Vem, vem matar minha saudade Gosto muito dos teus beijos Só você me faz feliz Vem, vem matar os meus desejos Gosto muito dos teus beijos Só você me faz sonhar Tanto tempo que eu te amo e você não vê Saiba que meu corpo é feito pra você Ouça minhas palavras, escuta o que eu digo O que eu digo Estou cansado de viver nesta solidão Vou jogar pra fora esta paixão Viver sozinho eu não consigo Vem, vem matar minha saudade Gosto muito dos teus beijos Só você me faz feliz Vem, vem matar os meus desejos Gosto muito dos teus beijos Só você me faz sonhar Vem, vem matar minhas saudades Gosto muito dos teus beijos Só você me faz feliz Vem, vem matar os meus desejos Gosto muito dos teus beijos Gosto muito dos teus beijos Só você me faz sonhar Alô mamãe Essa oferece com todo carinho pra senhora E todas mamães do Brasil Estou cansado da rotina da cidade grande Não consigo tirar da cabeça o meu lugar Ela tem me oferecido emprego Tantas coisas boas Mas não sai do pensamento Muitas coisas simples dela Minha mãe chorando ao me ver partir E pedindo adeus pra me guiar Não estou arrependido Mas o coração partindo Tá pedindo pra voltar Não estou arrependido Mas o coração partindo Tá pedindo pra voltar Já faz mais de seis anos Que eu estou por essa vida fora Mas amanhã eu sei que ela vai mudar Pois eu já comprei passagem Arrumei minha bagagem E amanhã eu vou voltar Pois eu já comprei passagem Pois eu já comprei passagem Arrumei minha bagagem E amanhã eu vou voltar Mamãe logo eu tô de volta Vai correndo abrir a porta O seu filho vai chegar Põe o banquinho na sala Desarruma toda a mala Dessa vez é pra ficar Estou cansado da rotina da cidade grande Não consigo tirar da cabeça O meu lugar Ela tem me oferecido emprego Tantas coisas boas Mas não sai do pensamento As coisas simples dela Minha mãe chorando ao me ver partir E pedindo adeus pra me guiar Não estou arrependido Mas o coração partindo Tá pedindo pra voltar Não estou arrependido Mas o coração partindo Tá pedindo pra voltar Já faz mais de seis anos Que eu estou por essa vida fora Mas amanhã eu sei que ela vai mudar Pois eu já comprei passagem Arrumei minha bagagem E amanhã eu vou voltar Pois eu já comprei passagem Arrumei minha bagagem E amanhã eu vou voltar Mamãe logo eu tô de volta Vai correndo abrir a porta O seu filho vai chegar Põe o banquinho na sala Desarruma toda a mala Dessa vez é pra ficar Mamãe logo eu tô de volta Vai correndo abrir a porta O seu filho vai chegar Põe o banquinho na sala Desarruma toda a mala Dessa vez é pra ficar Dessa vez é pra ficar Eu não sei mais o que faço Pra ganhar os teus carinhos Já tentei, já fiz de tudo Mas você quer ficar sozinha Já pensei em desistir Mas o meu coração não quis Coração é uma planta Que só quer ser feliz Você não sabe como é duro Amar e não ser amado Volta pro meu coração Não deixe ele desprezado Se passa muito tempo Eu já não sei mais o que faço Já fiz tudo o que você gosta Mas você não vem pros meus braços Vem, vem, vem Amor vem pra mim Não deixa quem te ama Sofrendo tanto assim Vem, vem, vem Amor vem pra mim Não deixa quem te ama Sofrendo tanto assim Eu não sei mais o que faço Pra ganhar os teus carinhos Já tentei, já fiz de tudo Mas você quer ficar sozinha Já pensei em desistir Mas o meu coração não quis Coração é uma planta Que só quer ser feliz Você não sabe como é duro Amar e não ser amado Volta pro meu coração Não deixe ele desprezado Se passa muito tempo Eu já não sei mais o que faço Já fiz tudo o que você gosta Mas você não vem pros meus braços Vem, vem, vem Amor vem pra mim Não deixa quem te ama Sofrendo tanto assim Vem, vem, vem Amor vem pra mim Não deixa quem te ama Sofrendo tanto assim Vem, vem, vem Amor vem pra mim Não deixa quem te ama sofrendo tanto assim Vem, 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 amor, vem pra mim Não deixa quem te ama sofrendo tanto assim Chama na catraca é assim que ela quer Chama na catraca desse jeito que ela gosta Chama na catraca é assim que ela quer Chama na catraca desse jeito que ela gosta Chama na catraca, é assim que ela quer Chama na catraca, é assim que ela gosta Chama na catraca, é assim que ela quer Chama na catraca, é assim que ela quer Chama na catraca, é assim que ela quer Chama na catraca, é assim que ela gosta Joga as mãozinhas pra cima, bate na palma da mão É bola pra um lado e pro outro, pra mostrar como é que se faz Dance na ponta do pé, é bola que eu quero ver Essa dança é uma fuleira, eu vou mostrar pra ela como é que se faz Chama na catraca, é assim que ela quer Chama na catraca, é assim que ela quer Chama na catraca, é assim que ela quer Chama na catraca, é desse jeito que ela gosta E a onda agora chama na catraca, minha neguinha Chama na catraca, é assim que ela quer Chama na catraca, é assim que ela quer Chama na catraca, é desse jeito que ela gosta Chama na catraca, é assim que ela quer Chama na catraca, é desse jeito que ela gosta Joga as mãozinhas pra cima, bate na palma da mão É bola pra um lado e pro outro, pra mostrar como é que se faz Dance na ponta do pé, é bola que eu quero ver Essa dança é uma fuleira, eu vou mostrar pra ela como é que se faz Chama na catraca, é assim que ela quer 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 Chama na catraca, é assim que ela gosta Tá todo mundo esperando o bailão começar E a moçada gritando, vai que eu quero dançar Arrepiando eu vou mexer com a galera Eu vou tomar minha fera, eu vou matar pra quebrar Arrepiando eu vou mexer com a galera Eu vou tomar minha fera, eu vou botar pra quebrar Corre gente, chama o povo, a festa vai começar E o bailão tá animado e não tem hora pra parar Corre gente, chama o povo, a festa vai começar O bailão tá animado e não tem hora pra parar Tá todo mundo esperando o bailão começar E a moçada gritando, vai que eu quero dançar Arrepiando eu vou mexer com a galera Eu vou tomar minha fera, eu vou botar pra quebrar Arrepiando eu vou mexer com a galera Eu vou tomar minha fera, eu vou botar pra quebrar Corre gente, chama o povo, a festa vai começar O bailão tá animado e não tem hora pra parar Corre gente, chama o povo, a festa vai começar O bailão tá animado e não tem hora pra parar Corre gente, chama o povo, a festa vai começar O bailão tá animado e não tem hora pra parar Corre gente, chama o povo, a festa vai começar O bailão tá animado e não tem hora pra parar Corre gente, chama o povo, a festa vai começar O bailão tá animado e não tem hora pra parar Corre gente, chama o povo, a festa vai começar O bailão tá animado e não tem hora pra parar